Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 9.866.000 casos da Covid-19. São mais de 239.000 mortos. Foram 528 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 59.000 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 8.805.000 recuperados e 821.000 pacientes seguem em acompanhamento.